O aterro sanitário do município de Manicoré é um verdadeiro descaso em meio à floresta. Por aqui são jogados todos os tipos de restos de lixo. Os urbús, moscas disputam o lugar com os catadores, que arriscam a vida para conseguir o pão de cada dia. Nossa equipe ficou um bom tempo no local e os focos de incêndio não acabavam. A paisagem no céu já era uma realidade do descaso para os manicureenses. Um risco para o meio ambiente, porque esse fogo pode se espalhar para a mata. Um descaso da gestão pública. Dona Maria Antônia reclamou da falta de apoio da prefeitura do município. Ainda mais agora, cometer o fogo aí para quem tem problema, como eu, de sinusite. Cometer o fogo aí, fica difícil para quem vive daqui. Eu vivo daqui. Eu ajuto latinha, ajuto cobre. O que dá da gente a juntar para a gente vender, a gente a junta com metal. E aqui tem algum serviço da prefeitura em relação à coleta, algum serviço de ajuda aqui? Não tem de nada, ajuda de nada, nada, nada. A coleta de lixo na cidade até existe, mas o que chama a atenção é o valor do contrato, mais de 2 milhões de reais. E o mais curioso, na cidade só existem 2 caminhões de coleta, segundo a página da prefeitura. A empresa que aparece no contrato é a Ambiental Serviços de Terceirização, que fica no município de Humaitá, a 270 quilômetros de Manicoré. Cada caminhão custa aos cofres da prefeitura um valor médio de pelo menos 800 mil reais. No site da prefeitura, o prefeito fez um anúncio à população. Estamos autorizando, dando a ordem de serviço para que a empresa ambiental faça a coleta de lixo em Manicoré. Quero aqui pedir a compreensão da população, compreensão de todos. É uma coleta que nós estamos terceirizando para que se possa fazer melhor a coleta de lixo em Manicoré, com horário definido, por bairros, por setor. Mas esqueceu de criar políticas públicas para o destino final desse material. A falta de um serviço efetivo da prefeitura de Manicoré no aterro deixa o espaço completamente abandonado. Um efeito negativo ao meio ambiente. Para especialistas ambientais, a queima de lixo de forma desordenada pode trazer sérios danos à saúde pública, o que deixa claro a falta de gestão no local. Esses lixões acabam sendo também fonte de contaminação do ar, porque nós sabemos que há queima muitas vezes desses resíduos, e essa queima gera uma fumaça extremamente tóxica, porque além do monóxido de carbono, nós temos aí uma série de outros elementos químicos que provêm dessa queima, e isso acaba gerando problemas e um risco seríssimo para toda a população que ingere essa fumaça, uma vez que nós temos aí a proximidade de áreas urbanas relacionadas a essas áreas. Outro problema sério está relacionado ao potencial de que essas queimadas em lixões acabem se propagando para florestas e áreas naturais do entorno, e esse fogo acaba se transformando em grandes incêndios florestais. Além do abandono no lixão da cidade, a falta de responsabilidade ao meio ambiente pela gestão pública existe em algumas partes da cidade. Nossa equipe flagrou um caminhão despejando lixo em uma área inadequada. Em outro local, já mais próximo ao porto da cidade, existem áreas de erosão profunda, e os dejetos acumulados ficam a céu aberto, sem nenhum cuidado, com completo desrespeito ao meio ambiente. Outro flagrante de crime ambiental na cidade foi a extração de madeiras. Toras ficam escondidas dentro das madeireiras que funcionam em meio às matas. É assim, do transporte pela calha do rio Madeira até estas estradas de terra, escondidas no meio da mata, que a madeira ilegal extraída da floresta amazônica chega até instituições ilícitas alocadas aqui no interior do estado do Amazonas. A Polícia Federal e o Ministério Público já conseguiram identificar estas atividades aqui no município de Manicoré. Mas, para um trabalho mais eficaz, a fiscalização tem que ser contínua e tem que contar com o apoio do Poder Estadual e Municipal no mapeamento dessa comercialização. E quando a poeira é levantada pelos caminhões abaixa, as toras de madeiras extraídas ilegalmente da floresta amazônica ficam visíveis e estão prontas para serem comercializadas de forma ilegal. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aponta que de 1º a 7 de agosto foram registrados 1.740 focos de queimadas no Amazonas. A região sul do Amazonas é a área que registra os maiores índices de desmatamento e queimadas no estado. Já na segunda semana de agosto, entre os dias 8 e 14, foram 2.427 focos. O aumento de uma semana para a outra foi de 71%. Manicoré, inclusive, ocupou a terceira posição no Amazonas nos ranques das cidades, com mais focos de incêndio até aqui. Por aqui, o horizonte quase sempre aparece embaçado pela fumaça. Em junho deste ano, o vereador Charles Meirelles publicou uma foto em sua rede social de uma reunião com deputados estaduais para regularização da extração de madeira e chamou as fiscalizações de perseguições ambientais. Em Manicoré, as autoridades municipais, como a Prefeitura, parecem não estabelecer uma fiscalização contra essa comercialização, já que este mercado movimenta bastante a economia local, sobrecarregando o trabalho do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e também do Ministério Público Estadual e Federal. Nós tentamos contatos por telefone com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas não fomos atendidos. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a doberta no palco de sinal. Esse tipo de atividade chamou a atenção das autoridades. Em 2021, o Ministério Público Federal protocolou uma denúncia contra a atividade ilegal de lavagem de madeira aqui no município. A Polícia Federal também fechou quatro serrarias ilegais aqui em Manicoré por meio da Operação Snash, deflagrada em 2021. Mesmo assim, o mercado segue funcionando sem freio e provocando impactos ambientais que podem ser irreparáveis. really, uma das, um, as, um, as, um, as a expandência. Um, agora que nós vamos fazer isso, é um, as, um, as a, as, 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 as que as duas, as, 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 as as, 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 as. Obrigado.